Música Domingo semana, Partido Democrático continua a la campanha o tipo Comissio e o Tachitolo, município de Lim. Perante a militante no simpatizante Sira, secretário-geral Partido Democrático António da Concessão Promete, banheira reta confiança no povo a tocar o com seja dia setor de educação na infraestrutura do povo Timor-Leste. A gente não tem o culto, cívico, matene. O que nós temos, significa que a puta é a igreja. O que nós temos, nós temos a diferença de ir, também o que nós temos a ser humano. O que nós temos a ser humano, nós temos a ser humano. Também, isso precisa ser prioridade para o setor de educação, setor da saúde, setor de agricultura, setor de comércio, setor de turismo e infraestrutura. A gente não tem o nome, não apresenta. Mas que tempo lá estou. O Partido Democrático, lá ósma e colía, mamu e apalco, idane. Poderhalonina promessa, nebem a calaíja, apu. Presidente do Partido Democrático, Mariano Asuname Sabino, Hactoer, pede a Amrik Atukriya Paz, no dame, bafoença e Sira e Timor-Laran Tomac. A juventude toma, a arte rituais, a arte martes e soto. A taekwondo, a campo, a karaté, a beladir e oi oi. A gente tem que sair força, paz, força e estabilidade. A gente tem que fazer segurança para a gente, a gente vê que só 300 mil pessoas matam a gente. Também, companheiros, Sira. La-ottu tempo ora para isso tudo malu. La-ottu tempo ora para ojo malu, arbito. Tempo para eit moriria. Tempo para eit morir contente. Tempo para eit morir minded. Ator man alguma forma. PusambaFusambaMalo. Eita tem que laran diakmelo. Eita tem que fofuan domingembaMalo. Laran diakmelo. Kamo toda, a gente tem que o whale de Timor-Leste ba uin. E a eleição parlamentar tem a regrar a senhora do Partido Democrático, que concorre ao Partido Ruanulú Seluc. E a eleição parlamentar não é tão acento ao Parlamento Nacional do Cadere Hito, onde há o colégio são maioria simples ao Partido Fratelín, onde forma a sétima governo, mas o governo não é tão claro, mas também a apoio ao governo e ao Parlamento Nacional minoria. E a eleição antecipada tem a regrar a senhora do Partido Democrático, continua reta na senhora do Parlamento, o Cadere Lima, o Odessaia Oposição e o Parlamento Nacional. Jeffrey Anuoki, Jacinto Fouca, GEMEN